Salve, salve, nação jundiaiense! Não dá pra mudar esse negócio? Tá bom. Salve, salve, nação jundiaiense! Estamos aqui no vídeo de hoje pra falar sobre o lixo. Até porque lugar de lixo é no... Toda vez, cara. Quero falar com você. Que fala que joga lixo no chão pra garantir o emprego do gari. Que tal garantir o emprego do coveiro? Peguei pesado, né? O caminho de lixo acaba de passar, aí o bonito faz o quê? Deixa o lixo na porta. Aí você sabe o que cria com o lixo que fica lá? Você sabe o que cria? Cria rato, barata, lesma, lagartixa, muriçoca, pernilongo, jacaré. Eu já vi jacaré. Rato de novo, dengue, enchente. Dengue e enchente é bem sério isso. Aí a pessoa fumando seu cigarrinho e faz o quê? Termina de fumar e joga. Fumar faz mal, não faz? Você acha o quê? Que a bituca de cigarro evapora? Que vira purpurina? Eu sei que o povo de Jundiaí é educado. A coleta de lixo reciclável teve um aumento de 270%. Em janeiro eram 800 toneladas. Em agosto pulou pra 3 mil toneladas. 3 mil. O catatreco, gente, eu apurei. O catatreco, o caminhão catatreco, sabe? Ele passa uma vez por semana nos bairros. Aí ele vai pegar o quê? Penteadeira. Penteadeira é antigo, né? Mas minha tia tem ainda, viu? Cômoda, minha guarda-roupa velho, sofá velho, telecena. Então fique esperto. Não vai esperar o caminhão passar pra colocar lá na sua calçada, viu? Jundiaí tem vários ecopontos espalhados pela cidade. Aí você me perguntou onde tem. www.jundiaí.sp.gov.br Quando você descarta o material reciclável no lixo comum, vai tudo pro aterro sanitário. Chega de preguiça, gente! Sabe por quê? Porque gera custo e prejudica o meio ambiente. Do nosso bolso isso aí. O material reciclável vai pro Gereçol. A galera lá do Gereçol separa plástico, vidro e papel. Trabalha de sol a sol. Dia a dia, de sol a sol. Palmas pro cara! Rala mesmo, é bonito o trabalho deles. E aí transforma em matéria-prima, gerando renda e ajuda o meu ambiente. Acabou? Então põe aquelas imagens que eu fiz de drone do Gereçol. Modéstia à parte. De drone, eu entendo. E aí E aí